E agora a gente quer falar de uma situação que talvez você aí de casa já tenha passado. Se você visse alguém passando mal na rua ou em qualquer outro lugar, você saberia como ajudar? A gente às vezes nem sabe qual seria a nossa reação, né? Mas a verdade é que o que não pode faltar nessas horas é muita calma. O importante é saber o que fazer enquanto você espera a ajuda médica. E tem um curso em Porto Alegre que ensina os primeiros socorros e ainda tem vagas abertas para participar. E a nossa equipe acompanhou uma aula. De repente a pessoa parou de respirar, não tem pulso. E aí, você sabe o que fazer? Senhor, senhor, não responde. E quando alguém engasga, é do nada. Pede para tu sim, enquanto não está desmaiado, ele vai ter essa reação de tentar colocar para fora. Até porque é a única forma que tem de fazer isso. O SAMU não vai chegar. Três minutos, se for assim, de barulho. SAMU 92, qual a sua urgência? Quando alguém está passando mal, a gente tem mesmo que ligar para o 192 do SAMU. E para o telefone mesmo, os médicos vão dar as primeiras orientações. E o que a gente faz em casa, ali, antes do socorro chegar, pode representar a vida ou a morte de alguém. São os primeiros socorros que podem ser feitos por qualquer pessoa, desde que ela conheça os procedimentos. É o que os participantes desse curso aprendem. A aula é no SAMU de Porto Alegre e dura uma tarde. O suficiente para aprender lições que fazem a diferença em situações de emergência. Em diversas situações, as sequelas podem ser minimizadas ou impedir essas sequelas. Por exemplo, no trauma, algumas vezes só não fazer nada já é melhor do que fazer alguma coisa que não sabe. E em outras situações, com certeza, pode salvar a vida. Por exemplo, em uma situação de parada, onde tem alguém fazendo alguma coisa, fazendo reanimação, cardipulmonar, isso vai fazer diferença. Por dia, pelo menos três pessoas com parada cardiorrespiratória são atendidas pelos socorristas do SAMU só em Porto Alegre. E nem sempre a ambulância chega rápido. A massagem cardíaca pode aumentar a chance do paciente sobreviver. Com essa parte da mão, eu coloco na linha mamilar e no fio manópolis. Se você ficou em dúvida em quantas vezes fazer, olha a dica aí que até os socorristas usam. Nos lugares com grande circulação, também tem esse aparelho aí, o desfibrilador externo. A cada dois minutos, o aparelho checa o coração do paciente e dá os choques quando é preciso. Afaste-se do paciente, analisando o ritmo cardíaco, choque recomendado. Afaste-se do paciente. O curso é muito bom e eu acho que eu estou aprendendo bastante. Se alguém passar mal? Eu sei o que fazer. Se uma pessoa que engasgou não for ajudada rápido, ela pode até ter uma parada cardiorrespiratória ou morrer. Eu vou comprimir essa região aqui da boca do estômago, que a gente já ouviu falar, para dentro, nessa posição aqui, para dentro e para cima. Para dentro e para cima. O curso ainda ensina como agir em casos de convulsões, queimaduras, acidentes. Para participar, não precisa pagar nada. É só ter vontade de ajudar. O treinamento já cria uma simulação baseada na realidade para te condicionar, quando acontecer realmente, você está preparado para fazer isso. Muito importante ter essas informações. E quem quiser fazer esse curso que a gente acabou de mostrar na reportagem, pode se inscrever para a turma de dezembro. Olha as informações aqui no telão. A turma vai ter aula no dia 16 de dezembro, começando a 1h30 da tarde. Tem 15 vagas disponíveis. E a inscrição é apenas a entrega de 1kg de alimento não perecível, que vai ser distribuído para uma entidade filantrópica agora no fim do ano, no Natal. Inscrições por telefone. 3289-2539-51. Código 51.